Olá, o meu nome é Breno, eu sou técnico em suporte ao cliente aqui na UABIT e nesse vídeo eu convido você a conhecer o Domino's para o segmento de Auto Center. Eu vou mostrar algumas das principais funcionalidades que vão melhorar a sua vida e vão te auxiliar a ter uma boa gestão da sua oficina. Vamos lá? Com a ordem de serviço, fica muito mais fácil ter o controle por veículo dos serviços e produtos oferecidos. O Domino's também conta com um checklist de entrada, que dá mais conforto e confiança para o cliente deixar o veículo no Auto Center. Pensando em agilidade, o nosso sistema conta com uma busca dinâmica, que procura corretamente os produtos baseados na marca, modelo e ano do veículo. Além disso, é possível ter o controle de comissões, informando o vendedor e o executor do serviço. O PDV, mais conhecido como caixa, fica responsável por finalizar as vendas diárias de forma simples e rápida. Para quem utiliza o ordem de serviço, fica ainda mais fácil de finalizar as vendas, já que o único passo é importar a pré-venda para o PDV. O nosso PDV é fácil e intuitivo, a ponto de realizar um fechamento de caixa em poucos minutos. Com a sugestão de compras, é possível comprar seus fornecedores com apenas um clique. Através de uma fórmula baseada nas suas compras e vendas, o Dominus cria um mapa de decisão, baseado nos seus principais fornecedores. Com isso, é possível realizar a melhor compra, baseada nos preços, nos fretes e nas regras gerais de compras. Com o dashboard, fica ainda mais fácil monitorar a saúde da sua empresa, avaliando o desempenho do seu negócio, por período, através de indicadores de faturamento total, vendas diárias, vendas semanais, cancelamentos e contas a pagar e a receber. O Dominus também conta com um aplicativo para monitorar em tempo real e de qualquer lugar as métricas do seu negócio. E aí, vai ficar de fora dessa? Seja feliz, seja o Ebit também!